Bem, muito bom dia, muito bom dia galera Vamos começar os nossos clipes pra vocês Na manhã desta sexta-feira, 26 de maio O vento continua em Garobaba, o vento nordeste O nosso pescador que é o vento sul Devido a safra da tainha, né? Mas tá aí, é o vento nordeste, o tempo está bom Com sol, dia bonito em Garobaba E quero neste vídeo aí trazer muitas imagens pra vocês aí E desde já, muito obrigado a todos vocês que estão seguindo o nosso trabalho Vamos lá, bora pro vídeo 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 Bem galera, dando prosseguimento aí ao nosso vídeo Agora 15 horas e 58 minutos da tarde desta sexta-feira Vocês observam aí que o vento continua forte em Garobaba Muito forte, muito forte mesmo aí Hoje não dá mais nada aqui na praia com relação a peixe, né? E amanhã, amanhã, a princípio, o tempo muda, né? A princípio, o tempo muda É o que os nossos pescadores estão esperando aí O vento sul amanhã Porque realmente tá muito ruim assim Muito vento, uma semana de vento nordeste aí Nosso pescador aí não consegue pescar as tainhas, né? Daí, tarde de sexta-feira em Garobaba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau